E aí galera, tudo bem? Oi, Fico alcançado É pessoal, hoje aí a Mariana tá em casa aí Aliás, todas as vezes ela viu os contos aí na luta aí galera Mas hoje ela tá novamente aí lá no roubo Hoje nós não fomos pescar galera Tão pensando aí de ir à tarde Pensando aí de ir à tarde, gente Fazer uma pescaria aí Tamo em casa, hoje nós tamo em casa aqui Tamo aqui de manhã, aqui em casa galera Tô pensando aí de fazer a pescaria em ano À tarde aí galera Tá certo? Seis dias aí, já vou adiantar pra vocês Talvez domingo Não tenha vídeo galera, tá bom? Por causa das eleições aí Aí a gente volta novamente aí segunda, tá bom? Beleza? Hoje ainda tô pensando aí de fazer uma pescaria ainda hoje Pois é, gente, tô só aqui Um pouco de descansar, um pouco em casa né gente Mas esse dano não vai ser completo não Aqui é a tarde eu vou pescar novamente galera Botar as rejezinhas lá Quem sabe, peguei um peixe aí né Aqui tá no quintal aqui Tirando aqui um pouquinho de fogo Descansa um pouquinho de tarde Depois nós bota aí pra rotina aí de novo A galera tá lavando roupa aí galera Tô em casa hoje aqui galera Gente, aqui em casa tem bastante maribona galera Muito maribona, tem que andar com cuidado galera Que isso quando eles ferram a gente Pois é, tipo, não tava falando com você aí Só em casa Tudo aqui tem galera Maribona, gato, tal, tanto aí Mas não é nosso não gente Porque se acostuma aí ó Só um poucozinho aqui do meu material galera Pra vocês aí Fui pescar hoje de manhã Só aqui em casa Aqui tudo é material Vou pegar os camarão galera Giquinha Eu vou tirar um dinheiro pra mim Mostrar pra vocês Como é que a gente faz Tem uma tela assim que a gente compra Uma tela Isso aqui é tamborzinho de água A gente corta aqui galera Compra suas telas Faz Faz pra poder pegar os camarão aí Não sei se vocês conhecem Quem não conhece É disso aqui que a gente faz assim Hoje aqui pra pegar camarão galera Eu tinha vários Tinha uns 10 gente A gente se perde A negada leva Pois é galera Isso aqui é caçoeira Aqui é caçoeira Isso aqui é do meu irmão galera As caçoeira aqui Nós pega As cromatadas Daquele outro vídeo Que vocês viram aí Isso aqui é dele gente Essa caçoeira aqui Só o cabo dela É muito caro Olha a grossura aí do cabo aí ó Peso galera Peso Acho que tem uns Quatro aqui de chumbo ou mais gente Ó Muito pesado Aqui é que não arrasta lá Isso aqui a gente pega peixe com ela Mas deixa a gente também enfadada gente Na lama Pesa muito Ele tem que desatolar Porque ela é muito pesada Mas também o que tem dentro vem galera Surubim Baguim Só se ele achar mesmo algum Alguma marimba né Que tem marimba que faz sair Aquela rentezinha com o chão E passa na marimba E o peixe passa por baixo Pois é galera Eu estou só em casa aqui Conheço um pouco com vocês Estou aqui na frente de casa Beleza Pensando em fazer a pescariazinha A tarde aí Tarde eu estou na rotina aí Botar umas redes em água lá Quem sabe Se não dá alguma coisa né Pois é gente Beleza galera Vou mostrar aqui um pouco Dos meus materiais aí Para vocês A gente daqui Acho que é jacaré galera Que rasgou lá Olha aí ó Acho que o jacaré Para poder pegar alguma isca Que está lá dentro galera Rasgou Mostrar mais um pouco ali E das outras coisas Para vocês aí Que é onde Um poucozinho aqui Do meu lar Claro Não é isso Uma hora Pois é Vocês estão aqui em casa Não fomos fazer pescaria Agora de manhã Nem meio dia Então provavelmente Vocês vão ver algum vídeo aí Só a noite gente Provavelmente galera Vocês vão ver algum vídeozinho Só a noite Beleza Aí gente Aqui tudo é Material daquela caçoeira Que eu já tirei galera Ainda bem que a gente aproveita A menos cabos Tudo é cabo aí Chumbada Certo um pouquinho Da minhas coisas aí Galera Do meu material Compartilhar com vocês aí Hoje não fiz Pescaria aí Vídeo de pescaria Mas Quem sabe Vamos ver se eu Faço aí Uma pescariazinha À tarde Mas em breve galera Vou trazer novamente aí Vídeo aí Novamente de pescaria Para vocês Beleza Só o domingo Domingo Eu já vou adiantar Para vocês Não vou fazer Não vou pescar Domingo é Dia de eleição A gente fica em casa Né galera Tá bom Aí domingo Não vai ter vídeo Então provavelmente Segunda-feira A gente volta novamente Gente aí É meio É meio É meio Groseira Que lá Que eu pegava O bago Pega Peguei Bastante bago Naquele ponto Lá Guardaram Minhas coisas aí Qualquer momento Reprago de novo Aí gente Pãozinho aqui Para Cafézinho Da tarde Da tarde Daqui a pouco Tô fazendo o vídeo Aqui galera É doze horas Doze horas Gente Aqui é o Cafézinho Para tarde Mas eu já tô pensando De comer agora Galera Não deixa nem Chegar a tarde Bolinho Isso aqui foi Minha filha Que foi Para a Paz na Iva Gente Ela trouxe Trouxe aí Para a gente Tomar um café Da tarde Bolozinho De goma Acho que é goma Certo Guardar aqui Eu já tô com vontade Eu fui pegar agora Aqui gente Já tô com vontade Mas a gente comer Mas a gente chega Cheirou Pois é Hoje é só descanso Descanso mesmo Hoje em casa A tarde Ainda vou resolver Se eu vou pescar Se não der certo A gente deixa Para outro dia Tá bom Em breve aí Trazer novamente Vídeo aí Das nossas pescarias Aí Quase toda a dia Nós estamos na Águila Pescando Tá bom gente Quero deixar Tudo de bom Para vocês aí Seu Raimundo Um abração E forte Você aí Meu amigozão aí Que mora em São Paulo Sempre comenta aí Nos vídeos Agradeço Tá bom Um abraço Para você aí E sua família E os demais aí Que sempre assistem os vídeos Um abraço também Para todos vocês aí Que é um pouco da Da minha casa Do meu larzinho Onde nós convive Quintalzinho Meus materiais De pesca Tá bom Ainda vou conseguir aí Comprar um remo Só tem um remo Consegui minhas coisas Aos poucos aí Agradecer a todos vocês aí Tá bom Até uma próxima Oportunidade Novamente aí Estamos fazendo as pescarias Em breve aí Tá bom E por hoje A gente vai ficando por aqui Tá bom galera Um abraço Para todos vocês Vocês que assistem os vídeos Eu tenho a agradecer Deus abençoe E até um próximo Um abraço E aí Aqui tudo é na minha casa Essas coisas eu estou mostrando para vocês Tudo é aqui em casa As coisas que a Mariana planta A água que a gente recebe a galera do rio É isso aí Deus abençoe a todos Aqui é o Bilô Trata ele com bem carinho A gente tem só um A gente tenta cuidar bem direitinho dele A gente vê muitos aí Mas ninguém pode cuidar A gente não tem condição mesmo A gente tem que pegar só o que a gente Dá conta de cuidar A Mariana banha ele Agora ela banhou ele aí A Mariana está aí cuidando da casa E é isso aí Até uma próxima oportunidade de pescar ele E aí Vamos lá.